Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bota lá! E hoje, cara, Rota da Luz, hein galera? É o primeiro vídeo da série Rota da Luz. Serão três vídeos, tá? Três vídeos, um pra cada dia de viagem, porque, cara, muitas imagens, viagem fantástica, paisagem sem palavras, cara. Nesses dias de viagem, eu devo ter mais ou menos acumulado quase seis horas de filmagem. Então, bem complicado pra conseguir reduzir muito. Então o vídeo ficou um pouquinho grande e mesmo assim, vocês vão falar assim, Cara, por que que a imagem não continuou, cara? Me doía no coração cada corte que eu fazia, mas infelizmente o vídeo não pode ficar muito longo, senão ninguém assiste, certo? Nesse primeiro dia, nós fizemos de São José dos Campos até a Cachoeira dos Pretos. Quase tudo de estrada de terra, tá? Asfalto só teve aqui no deslocamento urbano de São José dos Campos. E lá, já depois da Cachoeira dos Pretos, que a gente pegou asfalto de novo. O resto, tudo terra. Pro caminho vocês vão vendo aí. Então, seguem as imagens, pra vocês curtirem. Estamos hoje, dia 5 de setembro de 2020, começando a Rota da Mantiqueira. Só os corajosos mesmo, cara, porque nós vamos subir muito. Vamos subir demais. Serão três dias de pedal, aproximadamente 250 quilômetros. E segundo a rota criada lá no site da Garmin, mais de 7 mil metros de desnível acumulado. Vai ser fácil, não. É lógico, a viagem não começou aqui, né? Aqui nós já estamos na subida do Horto, ou seja, mais ou menos uns 15 quilômetros depois da saída. Cara, é uma subida dura. E hoje vai ter muita subida. Acredito eu que dos 70 quilômetros de hoje, 40 é subindo. Vai ser mole não. Mas, a gente encara. É isso aí, meu. Bora pedalar. Aí, galera, pra quem não conhece, esse aí é o Horto, ó. Pelo menos a entrada dele, né? Porque o parque em si é bem grande. E aqui a gente fez, até chegar aqui, nós fizemos, acho que um terço da subida. Tem mais dois terços aqui pra frente ainda. Bem duros, porque agora é de terra, né? Aquele pedacinho inicial é de asfalto. Mas, isso aí, a gente encara, né? Bora pedalar. É, meu. Primeira subida já foi. Galerinha já tá descendo lá, tá todo mundo animado. Aqui, ó, termina o parque. Agora nós vamos descer, vamos despencar bastante. E encarar outra subida igual a essa. Dureza, cara. Isso aí, meu. Tem muito pela frente ainda. Bora pedalar. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera Depois de Encarar a parede do orto Despencar bastante É uma descida bem legal Vou colocar algumas imagens pra vocês verem Que é bem legal mesmo Agora nós já estamos na outra subida Que é a subida do sabão Dura também Não tanto quanto o orto O orto é bem pior Mas é bem difícil também Porque São vários degraizinhos Que a gente vai subindo E a hora que você pensa Que acabou subindo Acabou não Sobe mais E aí 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 É galera Agora nós já saímos Da estrada do sabão Ali já saímos Da estrada do sabão Agora já estamos aqui Se eu não me engano Essa aqui é a estrada do guirra já Mas eu não tenho muita certeza Eu dou uma olhadinha Que a coisa eu confirmo aí na tela Para vocês E aí E aí E aí E aí E aí A gente já despencou bastante Ali na estrada do sabão Depois de ter subido muito E agora Só para variar Vamos começar a subir de novo Subidinha bem dura outra vez Bora subir É galera Hoje está duro 10 da manhã 10 da manhã 10 da manhã A gente já subiu Morto Já subimos o sabão E agora nós vamos encarar A subida do Lávras Para chegar Lá Na estrada que vai para Joanópolis Dureza meu amigo O pior de tudo É você já ter subido Para caramba E olhar para frente Só tem murro Cara Só subida Muita subida Isso aí galera A gente sofre Mas não finge não Bora pedalar Pedalar É sempre um privilégio Cara E você ter o privilégio De pedalar Na Serra da Mantiqueira É um negócio fantástico Cara É um visual Tão bonito O tempo todo Você olha assim Esplêndido Dá uma olhada para frente Fantástico Simplesmente Fantástico Bora continuar subindo E quanto mais para o alto Mais bonito Bora pedalar Olha galera Não falei para vocês Quanto mais para o alto Mais bonito Olha só o visual lá embaixo Se nem até que ponto Vocês conseguem ver A gente já subiu demais A gente já subiu demais E eu acho Que ainda tem Muito Para subir ainda Mas é legal Cara De novo né Quanto mais para cima Mais bonito Olha para lá Isso aí meu Privilégio de quem pedala Bora pedalar É galerinha Agora nós chegamos Aqui na estrada Que faz a ligação Entre São Francisco Que fica lá para baixo E Joanópolis Que está lá para cima E é lógico Passou Joanópolis Aí sentido Monte Verde Certo Aqui ó E nós viemos Daquela estrada lá E é lógico Aquilo que eu estava Falando para vocês Conforme a gente vai subindo A paisagem vai ficando Cada vez mais bonita Mais legal Entendeu É isso aí meu A gente fez essa paradinha Para bater aquele lanche Repor as energias E aí Bora continuar pedalando Gente como sobe E agora ali Passamos por uma bifurcação Que teoricamente Era para a gente passar do reto Mas aí Tinha uns caras ali Que estão fazendo apoio Para uma galera de bike Que falou que Entrando à esquerda Seria um caminho melhor Mais curto Então Bora conhecer esse caminho Mais curto né Como eu nunca passei Vamos ver qual que é E assim Vale a pena dizer Que como eu estou com A rota no meu GPS Se der ruim A gente pelo menos Não se perde Então é isso aí meu Bora continuar subindo E pedalando muito Olha o Pico Que lugar lindo galera Olha só Muito legal cara Você vê No meio da montanha Não é tão alto pra caramba A gente acha um lugar desse Olha que coisa linda É galera Como eu sempre digo Privilégio de quem pedala Então meu Bora pedalar Ele tá Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí O barulho da cachoeira é muito alto E olha só o tamanho dela lá em cima Tem uma corredeira aqui embaixo Tem cachoeira enorme lá despencando lá de cima Muito bacana Até a natureza e seus encantos, cara É isso aí, meu Bora pedalar e ver essas coisas, ó É um privilégio de quem pedala Bem legal, né? Poxa, cara, a gente subiu demais, cara, demais 70 quilômetros, cara, deu, deu nesse primeiro dia Perto de 2 mil metros, isso já descontando aquele errinho do Strava Quando pega pelo celular, certo? Então você imagina, em 70 quilômetros, 2 mil metros de desvio acumulado Cara, é pesado Nesse primeiro dia a gente praticamente só subiu Foram poucas as descidas As descidas mais longas foram bem aqui no começo já A descida do Horto e depois ali do Sabão O resto, cara, depois que saiu do Sabão pra frente foi só subindo, cara, só subindo Assim, lá quando nós pegamos o desvio da estrada Saindo da estrada aqui pra Dianópolis pra ir diretamente pra Cachoeira dos Pretos Aí nós começamos a descer bastante ali Mas desceu assim, descia, subiu um pouquinho, descia, subiu tipo um degrau, né? Mas até começar essa descida aí, meu, subiu, hein? Nossa! Terrível! E muito bacana, cara, recomendo totalmente vocês conhecerem a Cachoeira dos Pretos Eu não conhecia ainda, por incrível que pareça, por aqui próximo, razoavelmente próximo de mim Já tinha sido convidado um monte de vezes pra ir pra lá Toda vez acontecia alguma coisa e eu não conseguia ir Mas aí, dessa vez, deu tudo certo Fui pra lá, conheci a Cachoeira, é fantástico, vocês devem ter visto nas imagens aí Simplesmente fantástico, é muito legal, recomendo total Ali próximo da Cachoeira tem muito camping, o foco lá maior é camping, tá galera? É, mas tem algumas pousadas também, certo? Então, pra quem tiver interesse pra lá, pra quem gosta de acampar Hum, lugar perfeito, cara Simplesmente demais E pra quem quiser uma hospedagem Quase todos os campings ali também tem quartos de hospedagem Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aguardem os próximos, vai ser muito legal, certo? Dá aquele joinha, se não deu ainda Pô, agora bora com o Capim, né meu? Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, pra poder ajudar também, certo? E bora pedalar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho